Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui... Opa, Espino, tô te vendo aí atrás, hein? Vacilo. A mais um vídeo aqui da nossa série de Ark Pug Pugnacia. Pessoal, estamos aqui de volta. Hoje não vai ter enrolação, mano. A gente vai começar fazendo o que a gente já deveria ter feito, que é chocar esse ovo aqui primeiro, né, de Fênix. Mas, enquanto isso, eu vou fazer uma cela de Mosasauro, gente, porque eu preciso farmar com aquele cara, tá? Olha, tem até uma roupa de Bionico, mas não, não quero. Caraca, tem duas celas gigantosas de Mosasauro. Também não quero, vai. Não preciso de tudo isso, não, cara. Eu não posso perder esse ovo chocando, né? Vai demorar um pouquinho. Dá tempo da gente correr aqui e fabricar a cela do Mosasauro. Beleza. Cara, essa linha é cara, né? Vai bastante pérola de Sílica. Ih, gente, vamos ver o que vai nascer desse ovo. O que vocês acham que vai vir? Na verdade, sim. É pra vir o... o quê? Uma Fênix, né? Quem não sabe a história desse ovo, gente, a gente domou uma Fênix. E a Fênix tem uma habilidade que ela se auto-explode, mas ela deixa um ovo, porque, teoricamente, ela renasce das suas cinzas. Essa é a premissa... cara, o que que tá rolando aqui, mano? Peraí, peraí, peraí. Tô tentando falar e tá uma bagunça aqui, mano. Ah, tu veio parar aqui. Opa, opa, opa. Ô, abre aí que eu quero ver o ovo nascer, mano. E agora faltam apenas 15 segundos pra essa maravilha chocar. Vamos lá, gente. Cruzem os dedos pra que venha uma outra Fênix e que seja a Primavl, né? Era uma Fênix Primavl. 3, 2, 1, foi! Ou quase foi, né? Agora, sim. Uuuh, olha que linda, mano. Que linda, é uma Primavl, Fênix. Cara, que... eu achei, assim, a premissa, gente, da... né, de você poder matar ela e ela ressuscitar é muito legal. Porém, a única coisa que me deixou um pouquinho decepcionado com ela... Vem cá, minha filha. É que o dano dela é baixo, mano. E o dano do ataque que ela se explode é bem baixinho, tá? Vem cá, minha querida. Mas, é claro, ó. Nossa amiga Nani vai cuidar com muito amor aí de você. Vou até dar umas Prime pra ela aí, ó. Belezinha, Manola? Então, falou. Fica por aí. Ó a bagunça, gente. Ó a bagunça, ó. Como é que não mataram esse maluco aqui ainda? É, baguncinha total, hein? E, pessoal, tô equipado com 2 GB aqui no meu inventário, tal. 2 GB Glacias Tenations. Um é absurdo, o outro nem tanto. Na verdade, são 3, né? Ah, galera. Tá, entendi o que eu fiz, ó. Eu tenho que pegar uma cela pra ele. Ele já tá com cela? Tô confundindo, então. Pera aí. É, esse é um Tenacious, tá? Tá com cela topzera. Tá upado já. Enfim, o que eu quero dizer é que eu tenho 3, gente. Esse daqui provavelmente é o mais forte. Só que ele não tá sem upar ainda, né? E tem o outro que é o do vagante que tá comigo. É, esse tá sem upar. Cara, eu vou pegar a cela do mais fraquinho e dar pra esse daqui. E vai ser o terror aí. Nossa senhora, velho. Sério, galera. Vai ficar... Com esses dois, gente, o que eu quero dizer é que eu vou matar qualquer boss com ele. E assim, eu tô quase decidindo, gente. Que eu vou usar Giga. Giga Tenacious Glacial. Por quê? Cara, não achei uma criatura, por enquanto, que seja mais forte do que ele. Talvez. Muito talvez. A gente consiga, sei lá, um Indominus, gente. Que é o Primeval que eu quero ver se eu domo ainda hoje. Mas eu não sei se ele é mais forte, cara. Não sei. E eu acho que não. Eu já vou falar o real, velho. Eu nunca vi, nunca testei, mas eu acho difícil, galera. Esse cara aqui é... É demais mesmo, né? Ó. A mordidinha dele sem o pau. É 200k, galera. Sim, opa. Tá entendendo, velho? É um negocinho de outro mundo, velho. Vamos opar aqui, então, essa primeira leva. Não vou fazer um vídeo farmando com ele hoje que não é objetivo, né? Mas se bem que eu tô precisando. Mas eu vou farmar com o Mosasauro e depois eu vou atrás desse Indominus, gente. Que eu tô devendo Indominus. Bele? O que que tá rolando aí, velho? Tá rolando aí, mano. Ó, já foi pra 600k o ataque dele, velho. E o ataque da Nevo aqui, ó. É muito poderoso também. Mais giga. Pula aí. Já vou upar mais, ó. Enquanto tá descendo aí, ó. Uh! Esse outro giga aqui... Ele tem uma cela igual, ó. Cara, foi upado 46 pontos de saúde nele. Ó. Mordidinha, mordidinha. E lembrando, galera. Deixei meu Tussautes loucaço por aqui, ó. Vamos rever ele por aí, ó. É pra ele tá por aqui, ó. Olha lá, ó. Tá lá no fundo, ó. Tocando terror. E esse cara aqui, mano? É um juvenil? Não, um pica-i-uni. Cara, que pequenininho. Que pequenininho que ele é. Então tá bom. Um pau que upou aqui, então... O resto a gente continua depois. Tem algum item bom aqui? Não, não tem. Então tá tudo certo. Giga. Esse aqui eu vou dar o nome dele de... Outra coisa, velho. Deixa eu ver. Mudar nome. Ele é azulzinho? Eu vou colocar de banana o nome dele. Beleza? Então vem comigo, giga. Vamos pegar um mosasauro. Nossa, esse mosasauro, gente. Ele é o giga do mar, velho. Ele é o giga do mar. Nem dá pra colocar aqui porque ele é muito grande, né? Ele não é tão grande. Ele é grande, mas nem tanto assim, né? Só que assim, promete também, galera. Vamos ver a carinha dele aqui, ó. Nossa, eu acho... O mosasauro é incrível demais, galera. E é ruim que a gente não consegue ter a dimensão, gente, de tamanho, né? Ah, olhando assim. Pô, eu acho que é uma coisa normal, né? Não, gente. De normal, esse aqui não tem nada, tá? Vou dar um zoom na cara dele, ó. É. Normal. Mentira, não é normal, não. Vamos descer aqui pra ver. Olha que coisa linda. Caraca, maluco. Aí sim, hein? Então tá. Vem comigo. Bora, garoto. Bora, bora, bora. Testar o dano dele, gente. Primeiramente, aqui numa... Ah, um mosasauro normal. Ah, um mosasauro tem nesses também. Ah, 42 mil de dano. Ele tá começando... Nossa, como é duro de matar esse cara aqui. Ele começa mais ou menos igual a Tossateut. Será que ele vai ser muito melhor do que ela? Não sei. Não sei. Vamos ver, ó. Ocupamos aqui 36 níveis. Se com isso aqui que eu upei ele, já vê que ele não é bom, galera. Aí eu já abandono ele, tá? Ah, ele não é bom, galera. Putz, ele é fraquinho. Que triste, mano. Ele é mó fraquinho, galera. Ó. Poxa. E eu já decidi o que eu vou fazer a partir de agora com criatura que não é... Tão forte ou que não seja tão útil pra nós. Tipo, criatura aquática, galera. Eu tô só testando, tá? Ó, os plesiosauros aí. O plesiosauro também é bacana, mas... Não leva lugar nenhum. Caraca, mano! Ó o dano que ele me dá aí! Que isso? É um tenacious... Tá, eu não vou domar, não. Ele vai matar o moziosauro! Não! Usei a poção, calma. Mano, que cara forte, mano. Que absurdo! Vamos comer esses jellyfish. Bora, bora, bora. Ó, mais plesiosauro. Cara, esse plesiosauro me surpreendeu, gente. Pescoção aqui é violento. Mas como eu tava dizendo, gente, criatura que... Eu tô considerando agora que seja fraca, eu vou upar velocidade, mano. Eu quero deixar o bicho a... A milhão aqui pra ver, né? Só pra zoar. Então, bora, bora, bora. Aê! Show! Maravilha! É, eu upei muito a velocidade dele e ele não ficou tão rápido assim, né? Vai, mano. Queria que ele andasse bem paralelo aqui à água. É muito difícil de achar esse ângulo. Calma. É isso que eu queria ver, ó. Não rola, né? Então tá, gente. Só vou usar ele como meio de transporte. Pra gente ir lá pelo deserto. E pra achar o nosso Indominus. Não é difícil de achar Indominus, tá, gente? Aqui. Ui! Não vai pra descer não, cara. Tá doido? Não é muito difícil de achar, não. Então... Vamos lá. Só quero chegar lá no fundão do deserto. Olha que legal aqui. Outro Mosasauro. Cara, essa região aqui do fundo do mar, eu acho muito bacana. Porque ela é igual uma ruína de dragão, né? Bem igualzinho, né? Na verdade, é uma ruína de dragão. Não é que é igual. Que foi submersa aí. Vão passar dos anos. Cara, tem plesasauro vindo aí, ó. E é Teneissus. É Teneissus. Esse cara aí bate forte, véi. É, rapaz. Vai brincando. Vai brincando. Tem um tubarão alfa. Não. Teneissus também. Morre. Beleza. Não é uma... Olha, sinceramente, galera. Eu sei que eu domei ele num nível baixo. Com uma efetividade baixa, tá? Eu acho que ele era nível 200 e alguma coisa. Não era um exemplar perfeito. Olha que raridade aqui. No raso. Mas assim, pelo que subiu o dano dele conforme a gente foi upando. Cara, não é uma criatura boa. O Tussoteutis é bem melhor do que ele, tá? Então, ó. Eu vou dar uma... Vou dar uma força aqui pra ele. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar muito a vida dele. Muito, muito não. Vamos deixar aí, ó. 72 mil. Já tá num valor legal. Olha um Leopleurodonte aqui agora. Calma aí. Eu vou estacionar a barca aqui. Eu achei que eu tava no deserto, mano. Eu tô louco, né? Eu tô totalmente longe aqui. Eu vou estacionar a barca por aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte, galera. Ó, o bichinho é bonito, hein, galera? É bonito, hein? Putsch, a vida. Enfim, o que eu vou fazer com ele? Mesma coisa que eu fiz com o Tussoteutis, galera. Vamos liberar ele pra vida. Agressivo. Enable Wonder. Vai. Tchau. Adiós. Vai embora. A impressão minha é que eu tinha um Tussoteutis aqui, né? Sabe aqueles programas de pesca que o maluco pesca e o peixe solta? Tô fazendo a mesma coisa, gente. Cara, e meu inventário ficou vazio agora de... Pelo menos de dinos, né? Eu só tô carregando a mantícora. E mais dois carinhas. Ele foi embora? Nem vira embora, mano. Que triste. Aí, mande. Oxi! Mas... Ah, ela foi defender o Mosasauro. Que bonitinha. Não, mantícora! Volta! Deixa ele. Olha lá, eu tive que pegar o... Deixa ele aí, minha filha. O maluco se vira aí, meu. Agora eu vou ter que configurar de novo aqui, ó. Comportamento agressivo. Não, tá certo. Falou, cara! Boa sorte aí na sua jornada. É nóis. Tamo junto. Volta pra tua vida aí. O Bronto me assustou aquela hora, né? Tá, mantícora vem comigo. Enfim. Tô só com dois gigas e uma mantícora, gente. Tá bem legal agora, hein? Tá bem limpo o meu inventário, né? Bora. Eu vou lá pro deserto, gente. Porque, na verdade... Não. Na verdade, Indôminos não é deserto. Pode ser que seja no deserto, mas tem outras áreas também, né? E, geralmente, eu via ele por aqui, gente. Perto dessas montanhas. É bem aleatório. Olha que legal, galera. Um carcarodontossauro. Eu nunca adomei essa criatura no ar, gente. Vocês acreditam? Deixa eu ver se existe alguma espécie diferente dele. Não, só tem ele. Que pena, mano. Porque esse cara... Ele é forte, galera. Ele é muito forte, tá? Inclusive, eu vou deixar ele me atacar, ó. Pra ver. Olha que legal. Ah, não. Ó, ele deixa ali, ó. Shredded. Tá? Ele não deixa eu me curar, né? Ok, mas enfim. Aqui ele não vai ser forte, né? Mas ele é. Acreditem em mim. Como eu estava dizendo, vamos lá, então... Ah, tem Wyvern e não. Um monte de Wyvern aqui. Eu, sinceramente, nem sei por onde começar. Mas a gente pode domar um Dragon também, galera. Peraí, véi. Mano, eu vou domar o Dragon e o outro, ó. Inclusive, se liga, ó. Um hit só. Eu não quero acertar você, cara. Nossa Senhora. Não, não vou domar isso aqui, não. Cara, que absurdo, gente. Que... O que é valores múltiplos? O que é isso? Ah. Não, não adianta, galera. Essa mantícora é absurda, véi. É absurda demais. A gente tem que tomar cuidado pra não fazer isso quando a gente vê o Indominus, né? De não matar ele ou dar mais torpor do que deveria. Será que eu vou ter que me render ao... Ao negocinho aqui pra achar ele? Dá mais uma procurada, vai. Vamos vir aqui. Em direção ao deserto. Porque eu tenho quase certeza que lá vai ser bem fácil de achar ele. Ou até mesmo por aqui. Vamos dar aquela olhadinha por cima. Não, né? Então, beleza. Vamos seguindo. E, pessoal, não posso deixar de pedir pra vocês aí. Apoiar o canal deixando um like. Não custa nada. E isso mantém você antenado aqui no canal. Porque o YouTube vai te avisar. Eu acho que postou a série nova. Vídeo novo. Fica ligado. Vai aparecer aí com certeza, tá? Quem tá gritando? O zombie titanossauro. Olha, gente. Eu vou até o finalzinho lá. E se eu não achar... É nóis. Daí eu procuro ele no radar. Que coisa. Pior que é complicado, gente. Porque, às vezes, essa criatura tá sendo atacada por outra, né? Tudo bem. Tudo bem. Vamos dar aquela escaneada de leves aqui. Opa. Indominus. Primeval. Nossa. 8-5-1. Ali. Eu passei por ali agora, mano. 29-80. Opa. Sai daí. Sai daí, mano. 29-80. Cara, lá pra cima. Tava no meio da baguncinha que a gente passou lá, né? Perfeito. Eu não vi os outros ali, mas esse era o único 8-5-1. Então, ó. A gente não pode deixar ele morrer, gente. 29-8-0. É isso? Já até me perdi. Mas tudo bem. Acho que é 29-8-0. É 29- alguma coisa. Ah, era na área que eu tava. Que coisa. Que coisa. Tá. 29 é aqui. Eu vou varrendo, literalmente. Achei, ó. Tá aqui, ó. Legal. Nossa. Ih, galera. Complicou. Complicou a nossa vida, gente. Sabe por quê? Maluco, ele tem pouquíssima vida. Eu vou ter que usar o ataque mais fraco da manticora e torcer pra que ele não morra, gente. Que é esse, ó. Esse ataque é bem fraquinho, tá? Ah, ó. O jogo. O jogo. Enfim. Nem reclamar, velho. Eu não gosto muito desse ataque. Ué. O que tá acontecendo aqui, velho? Mano. O que tá acontecendo aqui? Por que ele não pega nele? Será que ele é imune? Olha o galimimo que eu queria ter nesses. Ah, pega sim, galera. Calma. Agora, cara, a manticora é muito versátil, mano. Esse ataque aqui é bom pra quando você não quer tirar muita vida do bicho, né? Ó. Tem que ser bem delicado aqui, gente. Eu vou tentar... Ai, caraca. Eu tô preso, mano. Vixi. Fiquei preso aqui. Tá. Eu acho que é melhor eu deixar ele recuperar um pouquinho a vida dele. E até porque eu estou entalado, né? Só que eu tô com medo daquela manticora ali, ó. Enfim. Tá recuperando a vida. Boa. Deixa ele, gente. Essa é a estratégia, né? Agora, mais uma. Esse ataque, gente, ele é ruim porque é o seguinte, ó. Ó. Ele dá hits a mais, velho, que a gente não precisava dar. E ele ainda dá fumacinha, que também não era necessária. Ah, eu vou domar sim mesmo. Assim, gente, eu não tô com a esperança que ele seja uma criatura tão forte, velho. Sinceramente. Se ele for, se for esse o caso, aí eu vou atrás de outro melhor, igual eu fiz com o Giga, né? Daí sim eu vou num topzera. E eu vou aproveitar que eu tô aqui também, eu vou domar aquele galimimo que tava dando sopa aqui. Olha outro manticora ali. Olha que linda. Cara, as manticoras aqui estão demais, velho. Ah, domei você, meu amigo. Domei, hein? Domei no galimimo. Sério mesmo, meu. É. Vem comigo. Vem comigo, vem contigo. Ahn, tá. Eu também não preciso do galimimo mais rápido do mundo, né? Eu só quero deixar um quase mais rápido do mundo. Tá, beleza, gente. Agora só vamos tentar, então, antes de farmar com o Indominus ou alguma coisa assim, vamos tentar achar um dragon, porque eu queria domar ele e já fazia um farm com os dois, mano. E aí, como eu matei aquilo lá sem querer... Mas também dragon... Pô, olha isso aqui. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, meu. Não é esse ataque, é esse, ó. Olha isso. Pior que eu não acertei ninguém, mano. Vem de mim, galera. Vem de mim. Ó, é um dragon. Tá, pega um rock drake. Tá, não quero rock drake agora. Dragon nessa área aqui do vulcão. Tem vários. Eles sempre ficam... Igual a gente viu aquele um, né? Paradinhos lá, só esperando ser do amado. Só esperando encontrar o seu verdadeiro dono. Dodo Wyvern, Dodo Wyvern. Não é muito boa, Dodo Wyvern. Ela não é ruim, gente. Mas eu achei que ela ficou devendo um pouquinho, né? Mas legal, gente. Legal que eu descobri ainda essa vantagem da Mantícora. De dar um torpor mediano. Muito bom, né? Ah, e outra coisa. A Mantícora tá com uma cela bem boa, né, gente? E vocês viram como ela apanhou... É... Do Indominus também, né? E de outras criaturas aí. Então... Cara, ela não é imortal. A gente já viu, né? Para o próprio Giga, a gente já viu isso. Cara, não tem Dragon aqui? Era o único? Você tá de brinques comigo, cara? Eu vou entrar nessa caverna aí. Olha. É muito bicho, galera. É muito bicho. Tá. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vai, minha filha, vai. Vamos achar um Dragon aqui dentro. Boa. Tá calor. Aqui não vai ter Dragon nem ferrando, né? Ui, caraca. Não. Nossa, vai sair no... No gás ali. Mano, vamos procurar no radar também. Eu não vou achar se eu ficar rodando aí. Dragon Primeval. Dragon Pug nasce. Olha a resposta, hein? 45, 34, 22, 70. 22, 70. É isso. 22, 70 é aqui pertinho, ó. Vamos lá. 22, 70. Ué. Mas é onde eu tava, cara. Não, não é possível, velho. Que eu passei pelo Dragon e não vi ele. Mano, eu acabei de passar aqui. Ah. Tá, ele deve tá lá dentro, né? Ou não, porque é 72. Pera aí, galera. Vamos com calma aqui. Mano, era pra tá exatamente aqui, ó. Ah, Wyvern Relâmpago. Cara, não tá, não. Sai fora. Não está, não, hein, jogo. Tá, vambora, vambora. Vamos lá no outro, que é lá do outro lado. É perto também, eu só tenho que achar a coordenada certinho e o nível era o mesmo. O que importa, né? Ó, os dragões. Deixei todo mundo oriçado por ali, hein? Todo mundo tá muito louco, hein? Dragon 1. 22, 70, não. 45, 34. É, não é tão perto, não. Mas dá pra chegar, claro. 45, 34. 45. 34. Só ir descendo. Não vou nem olhando, gente. Beleza, vira um pouquinho pra direita. 35, 34. Boa. Vai pra tá exatamente aqui. Ah, mano. Ainda tô em 51, peraí. Ué. Será que ele tá embaixo da montanha, gente? Era pra tá aqui, ó, na teoria, né? Ou melhor. Mais pra cá, ó. Eu vou... Ah, tem a base de alguém. Não. Cara, aqui não tá, mano. Eu não sei. Que pena, gente. Agora que eu queria um dragon. Quando a gente quer, não acha, velho. Não adianta. Eu sempre falo isso. Incrível isso. Ó, é pra ter mais um aqui em 37,30, gente. Que é exatamente aqui, ó. Ah, não. Isso aqui não é dragon, velho. Ô, jogo. Isso aqui não é dragon, não. Cara, sumiram os dragons, gente. Que incrível, mano. Que ruim, na verdade, né? E como ele é um pugnace dragon, dá a entender que é uma criatura muito boa, né? Eu não sei se é, na verdade, mas parece que é. Sai, 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 sai. Aqui é aquela... Achei, galera. Achei. Ah, que maravilha. Não podia estar numa área melhor, né? Não, brincadeira. Acho que aquele boss ali, ele só vai atacar a gente se a gente atacar ele. Então o segredo é não acerte nada... Opa, ele saiu de perto. Aliás, ele ficou mais perto ainda do bicho ali, né? Agora ele desceu. Tô de olho na vida dele, ó. Ah, ele não vai... Aí, pra cair, é doideira, cara. Faz isso não, tá? Olha ele subindo como é esperto, mano. Venha. Tá, pega, mano. O bicho é forte, hein? Calma aí, calma aí, calma aí. É... Eu tenho que trazer ele pra um local que eu quero que ele caia, né? Aqui seria uma boa. Tá. A habilidade é Camp Capilar de Dinos. Ou seja, ele pode carregar a criatura braba. Eu acho que ele vai cair agora, hein? Haha, maluco! Não! Eita! Voltou, voltou, voltou. Calma, calma, calma. Não caia, não caia. Antícora. Passiva. Olha aí, galera! Mano, que criatura linda, velho. Esse aqui tá bonito, hein? Caraca, meu. Vindomis a gente já... Já tomou? Já, né? Esqueci. E aí, carinha? Vou enfiar a comida aqui, ó, na goela do bicho. Enfiar a comida na sua goela, rapaz. Ô, mas tá difícil de chegar aqui, hein? Sabe por que eu queria fazer a brincadeira ali, mano? Não vai dar. E tá acabando os meus itens aqui, gente. Que é o Satyating Nutriment. Que é... Opa, boa. Que é pra domar a criatura Supreme Evil. Tava acabando, né? O bichão levantou, gente. Ele é um monstro, ó. Bonito, classudo, hein? Ó. Na pose aqui, ó, de dragon. Mas será que é tudo isso? Será que ele é bom? Vamos fazer uma brincadeira, gente? Vamos ver quem adivinha quem é melhor. Se é ele ou se é o Indominus. Inclusive, está aqui. Indominus. E eu vou colocar já uma cela de Indominus que eu tenho aqui, que é muito boa, tá? Ah, o Indominus é pequenininho, cara. Cara, esse aqui é muito Joker, né? Ó, a cela de Indominus. Ah, garoto. E aí? Qual dos dois será que é o mais forte? Saberemos no próximo vídeo, beleza, gente? Eu vou ficando por aqui. Não esquece do like se vocês curtiram o vídeo. Um forte abraço a todos. Valeu, tamo junto e... Fui! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Obrigado.